Sra. Presidente, Srs. Deputados, no próximo sábado, 17 de junho de 2023, completam-se 6 anos desde que aconteceram em Pedrógão Grande os trágicos incêndios de 2017. Foi um incêndio que alastrou posteriormente a outros concelhos, Castanheira de Pera, Figueiró dos Vinhos, Ancião, Sertã, Pampilhosa da Serra, Penela. Faleceram nesses incêndios, por razão direta desses incêndios, 64 pessoas, 254 pessoas ficaram feridas, 500 habitações ficaram destruídas ou foram afetadas, dezenas de empresas viram as suas instalações destruídas também, arderam 53 mil hectares de terreno, de floresta, e os prejuízos chegaram a cerca de 500 milhões de euros. Naquele momento e naquele dia aconteceram, ficou provado, fenómenos meteorológicos extremos. Mas antes daquele dia e depois daquele dia aconteceram outros fenómenos extremos absolutamente injustificáveis que têm a ver com incompetência, com desleixo, em alguns casos com compadrio e em muitos casos com demasiada insensibilidade. É por isso que neste momento importa fazer um balanço porque não se pode esquecer o que aconteceu e não se pode, seguramente, esquecer o que aconteceu antes e o que aconteceu depois para que se possam tirar as devidas lições. Recordemos que em 2005, já foi há tanto tempo, senhores deputados, António Costa era Primeiro-Ministro, e em 2005 o Instituto Superior de Agronomia fez um estudo em que dizia que a melhor forma de enfrentar os incêndios era a prevenção. E o Governo Socialista de então fez aquilo que os governos socialistas costumam fazer, criou uma equipa de missão. Mas na verdade, na verdade no terreno, a prevenção nunca chegou a ser uma prioridade e tudo foi virado para o combate. E há mesmo um secretário de Estado de então, que fez uma tese de mestrado, em que disse claramente que essa opção, porque foi uma opção, constituiu um sério e imperdoável erro. Senhores deputados, não foi seguramente uma questão de prevenção que levou o Estado português a investir 42 milhões de euros em helicópteros de Kamov, na altura com a intervenção também de Lacerda Machado, não foi seguramente por prevenção que esses helicópteros foram comprados por um valor dessa natureza, porque eles já eram um problema e ainda não tinham saído da Rússia em direção a Portugal. E, vimos depois, esses helicópteros passaram mais tempo em terra do que no ar e constituíram seguramente um negócio, mais um negócio ruinoso para a República Portuguesa. E também não foi por prevenção que se fez o investimento de Javaia em mais de 550 milhões de euros em Portugal no Ciresp. Mais uma vez, no início desse negócio, encontra-se Lacerda Machado como advogado da Motorola a quem foi feita a adjudicação do serviço. Ciresp pense que não funciona mesmo quando os jornalistas são chamados para demonstrar a sua eficiência. E também não foi por prevenção que ao longo do tempo, mas também antes precisamente da tragédia de Pedrógão, se fizeram nomeações para estruturas da proteção civil de bois socialistas que tinham, por exemplo, licenciaturas em desporto. E também não foi por prevenção que toda a estrutura foi mudada, como digo, para muitas vezes acumular bois socialistas. Mas se falhou a prevenção, também falhou a resposta à tragédia. A sociedade portuguesa, na altura, senhores deputados, mobilizou-se de uma forma extraordinária. Quando as vítimas precisaram de cuidados médicos, os profissionais de saúde foram para o terreno. Quando as vítimas precisaram de comida, de roupa, de medicamentos, gerou-se uma onda de solidariedade com contribuições de pessoas individuais ou de organizações. As misericórdias armazenaram os bens. As associações de proteção dos animais e os veterinários foram para o terreno salvar aquilo que poderia ser salvo. As famílias desalojadas, que se encontravam em situação de carência económica, receberam donativos dessa sociedade que se mobilizou. O país, como digo, mobilizou-se. O governo, todavia, ofereceu um lamentável exemplo de alijamento da sua responsabilidade. Vejamos alguns exemplos. Constança Orbán de Sousa, ministra à altura, continuou em funções até outubro. Foi preciso acontecer uma nova tragédia. Foi preciso o Sr. Presidente da República impor-se para que fosse tirada, com consequência política, daquilo que tinha uma consequência evidente logo à partida. Quando a comunicação social detectou uso indevido de verbas na construção, na reconstrução das casas, o então ministro Pedro Marques respondeu que não tinha recebido qualquer queixa. E há um longo rol de incompetências, de desleixo e, muitas vezes, de total insensibilidade da governação socialista relativamente a estes temas. E, portanto, Srs. Deputados, agora que se completam seis anos, este sábado o país estará unido, mais uma vez, a recordar uma triste sucessão de acontecimentos que combinou preparação incúria de diversos intervenientes públicos e privados, incompetência da cadeia operacional, influências e favorecimentos partidários, gestão política, da reconstrução de imóveis que nunca chegou a ser feita e da recuperação económica e social e uma constante fuga às responsabilidades de quem as devia ter assumido. Srs. Deputados, é hora de fazer um balanço e é hora de dar paz às populações de Pedrógrão Grande e das populações afetadas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado. 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 Obrigado.